Lá iá, 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 lá iá. Encontrei hoje cedo no meu barracão, minha roupa de conde no chão, fantasia de plumas azuis a rolar. E achei em pedaços bem junto a janela Meu pinho quebrado por ela Tal e qual sucedeu na canção popular Bem que eu quis atrás dela sair e brigar Mas depois me lembrei que é melhor Ela ir de uma vez e eu ficar E além do mais sambista até morrer eu sou E onde a minha escola for eu vou Amor, a gente perde, a gente tem amor que vem Como é que eu posso por ela trocar A emoção de ver Vilma dançar Com o seu estandarte na mão E ouvir todo o povo O meu povo aprontou Minha escola a evoluir Minha ala contigo passar Bem melhor do que ela sair na portela E o samba de enredo no asfalto cantar Ai como é que eu posso por ela trocar A emoção de ver de uma dançar Com o seu estandarte mamou E ouvir todo o povo O meu povo aplaudir Minha escola a evoluir Minha ala comigo passar Bem melhor do que ela é sair na bordela E o samba de enredo no asfalto cantar Lá, 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 O que é isso?